Descubra quem são os prisioneiros mais perigosos de todos os tempos. Vamos ser sinceros, existem muitas pessoas perversas nesse mundo. Vivemos achando que vimos de tudo, até que parece algo que prova que a humanidade pode ser pior do que imaginamos. Se esses são os piores bandidos já encarcerados, o que será que eles são capazes de fazer? Até que ponto eles chegaram? O que os fez dignos de entrar para essa lista? Se surpreenda com o currículo de atrocidades cometidas por essas pessoas. Fica difícil até manter a esperança na humanidade. Edmund Kemper Edmund Kemper é um personagem de filme na vida real. Serial killer, necrófilo, assassino da própria mãe. Cometeu seu primeiro crime aos 15 anos de idade ao matar seus avós e desde então é culpado por 10 homicídios. Com seu QI de 145 pontos e seus mais de 2 metros de altura, Kemper é um verdadeiro vilão. Depois de vários crimes, notou que era esperto demais para ser pego e resolveu se entregar. Acabou preso pela própria polícia do Colorado. Joaquin Kroll Não espere menos que absurdos dos históricos dos prisioneiros dessa lista. O alemão Joaquin Kroll foi serial killer, pedófilo e canibal. Depois de confessar ter matado 14 pessoas, contou que comia boa parte de seus corpos. Afinal, para ele era um ótimo jeito de economizar com as compras da mercearia. Seu julgamento durou 158 dias e ele foi condenado à prisão perpétua. Mas acabou falecendo vítima de um ataque cardíaco em 1991. Pedrinho Matador Você já ouviu falar no nome do Pedrinho Matador por aí? Este é o brasileiro entre os prisioneiros mais perigosos da história. Aparentemente, a sua carreira começou como uma causa supostamente nobre. Ele perseguiu e assassinou criminosos. Ao longo de sua história no mundo do crime, foram mais de 100 vítimas. Quase metade delas dentro de presídios. Sua condenação ultrapassou 400 anos de detenção. Depois de anos na prisão, ele conseguiu sua liberdade e diz ter se arrependido de seus crimes. Ted Bundy Este é um nome por trás do serial killer que aterrorizou os Estados Unidos na década de 70. Sua empatia e charme eram suas melhores armas para atrair, estuprar e assassinar mulheres. Ted admitia que tinha um apetite insaciável pela pornografia violenta. Condenado à morte, foi executado em janeiro de 1989 por meio da famosa cadeira elétrica. Luiz Garavito Conhecido como La Bestia ou Triblim, Luiz Garavito foi um estuprador e serial killer colombiano. O número de vítimas passa dos 300. Esse número base foi descoberto através dos estudos das ossadas, encontradas através de um mapa desenvolvido pelo próprio criminoso. O limite máximo para a detenção de prisioneiros na Colômbia era de 30 anos. Porém, para o caso de Garavito, uma nova jurisdição foi criada e sua pena é estendida. Robert Stroud Mais um perverso assassino norte-americano. Birdman Apelido de Robert no mundo do crime, deu até origem a um personagem de filme. Ele foi interpretado por Bert Lancaster em Birdman of Alcatraz. Matou pela primeira vez aos 19 anos, foi capturado e condenado. Não demorou para que fizesse sua próxima vítima, um soldado no interior da prisão. Depois de transferido diversas vezes, acabou indo parar em Alcatraz. El Chapo O maior traficante de drogas de todos os tempos não podia ficar de fora desta lista de prisioneiros. El Chapo foi chefe do cartel de Sinaloa, organização famosa como líder do narcotráfico mundial. Com um histórico de escapes constantes da prisão, está sendo mantido detido em prisões mexicanas desde 2015. Sua fama é tão grande que tornou-se inspiração para uma série da Netflix que levou seu nome. Dennis Raider Dennis Raider é o assassino BTK, que remete ao seu costume de amarrar, torturar e matar. Seu histórico de crimes começou em 1974, mas só entrou para a lista de prisioneiros algumas décadas depois, ao ser preso em 2005. Foi condenado à prisão perpétua por mais de 10 assassinatos. Frank Morris Criado em orfanatos, Frank Morris entrou no mundo do crime aos 14 anos, quando começou a executar pequenos furtos. De lá até entrar para o ranking dos prisioneiros mais perigosos da história foi um longo caminho. Ladrão de banco conhecido O feito que o colocou nessa lista foi sua estratégia bem sucedida para fugir com dois companheiros de Alcatraz, uma prisão de segurança máxima dos Estados Unidos. Andrei Ticatilo O primeiro lugar fica com o Estripador Vermelho, um serial killer ucraniano que confessou ter assassinado brutalmente mais de 50 pessoas. Grande parte de suas vítimas eram crianças que antes de morrer eram estupradas e torturadas. Ele mesmo afirmou em seu julgamento que até a pena de morte seria pouca para ele, pois na verdade ele era uma besta louca. Antes da sua condenação, fez questão de descrever para todos os que estavam presentes sobre como sentia prazer em arrancar os testículos e mamilos de suas vítimas. Infelizmente, essas histórias são todas reais. Apesar desses prisioneiros já terem sido condenados, nada será capaz de desfazer todas as atrocidades que eles cometeram.